Ser sincero mesmo, eu nem acompanho os canais que fazem isso, porque eu não gosto. Eu sou o cara nerd que eu quero ver sobre o conteúdo que eu vejo, cresci vendo, tá ligado? Eu não cresci vendo sobre o lado da direita, da esquerda, eu cresci vendo o que? O personagem, a jornada, a história, é isso que eu gosto de ver. Então eu prefiro ver os canais que falam sobre isso, do mesmo jeito que eu faço. Também tem alguns parceiros que a gente fala aqui, começando pela Betsat, que é o primeiro link na descrição. Claro, vocês já sabem como funciona, só pode ser a partir de 18 anos. Tem que apostar com responsabilidade, usar o dinheiro que você ia usar numa diversão, sei lá. Você paga o Netflix sem propaganda? Começa a pagar o Netflix com propaganda, vai baixar o valor. Aí você pega esse valorzinho que você não vai usar pra nada e bota na Betsy que você pode se divertir. Se ganhar dinheiro, ótimo. Tem boas chances de perder? Tem também. Mas, é isso. Então, Betsat tem as melhores promoções, quem gosta de futebol ou outros esportes aí. E é isso. Segundo link na descrição, que tipo de canal, quais canais que você consome canal de nerdice hoje em dia? Pô, mano, eu cresci assistindo muito canal nerd. O Peter Jordan, que eu via bastante. O The Nerd, o podcast que eu fui, também acho bem legal o conteúdo deles. Eu só chamei eles, nunca me convidaram. Fica aí pra vocês, ó. Fica aí, dica. Salari, Caio, rapaziada. Tem a cara que vê pegar Santos também. Hã? Tem a cara que vê pegar Santos, tem a cara que vê pegar Santos. Não, não vejo não. Nem sabe o que é. Não, perdão. Desculpa. É porque eu não consumo muito mesmo, não. Não? Não. Por quê? Porque, tipo, eu já vivo disso. Aí, quando eu vou fazer outra coisa que não é gravar, eu quero ver outras coisas pra poder sair um pouco, tá ligado? Aham. Eu vejo muito filme de terror, que é o gênero que eu mais gosto de cinema. Futebol, eu vou falar, e tudo. Ué, você vê o Otávio Gá? O Super 8? Eu conheço, mas não vejo. Ele mora aqui perto. Ele veio aqui uma vez, vai gravar um especial de Halloween aqui. Vejo de vez em quando o vídeo dele, a crítica do cinema dele são legais. Então, mas aí é que eu ia te perguntar. Você, quando você escolhe um vídeo pra ver no YouTube, assim, ou o Algoritmo recomenda, mas o que você mais gosta é de ver uma pessoa que tenha mais a noção de crítica, às vezes como o Melete faz, ou um cara mais descompromissado com a parte técnica da crítica como o Peter Jordan faz? Eu gosto de ver os dois. Tipo, tem o canal P.W. Eu vejo muito o canal P.W. Eu acompanho eles desde antes de ser criador. Eu até conheci ele já, gravei com o Miguel do P.W. e tudo. Salve o moleque do canal P.W. E eu gosto de ver quando a crítica é mais especializada e tal, pra aprender também. Pra aprender com eles, com esse pessoal que é mais velho que eu. Tem mais bagagem. Eu gosto de ampliar o conhecimento. Mas eu também gosto de ver a parada do lado nerd, que eu sou nerdão. Eu gosto de ver a coisa nerd também. Ultimato e Guerra Infinita a gente gosta porque é a parada super nerd. Piadas são. Tu sabe que o... Tu sabe... Quer dizer, não sei se tu sabe, mas o Diego Alves é nerdão. O goleiro... Ex-goleiro? Ele... Ex-goleiro do Flamengo, que ele é... É, ex-goleiro do Flamengo. Não é o seu aval carreira. Mas o... Eu fui na despedida dele, eu chorei pra caralho. Eu tava no campo. Foi ele e o Diego Ribas, no mesmo dia, eu chorei muito. Eu tava no campo. E toda vez que tem um filme nerd, alguma coisa assim, legal, a gente começa a comentar. Eu e ele. Sabia não, maneiro. As séries da Marvel, toda vez... Pô, tu já viu o último capítulo do não sei o que? Loki, Loki. Caralho, Loki. A gente ficava comentando. Caralho, que episódio foda do Loki, não sei o que. E ele é fanzaço do Peter Jordan. É mesmo? É. Tipo, é fanzaço mesmo. Uma vez eu tava num evento do Peter, eu fiz uma videochamada com ele. No Imagine Land? Não, não. No Imagine Land, não. Um evento lá do Nerd de Negócios que ele fez. Aí eu fiz uma videochamada com ele. Caramba, não sei o que, eu sou seu fã e tal. Foi muito maneiro. E aí é engraçado que o Peter é flamenguista. Então, porra, eu que sou seu fã. Ele, não, eu que sou seu fã. Não, eu que sou seu fã. Tipo o meme do Homem-Aranha. Homem-Aranha, eu vou botando pro outro. Eu vou ser o Homem-Aranha. Da hora. Mas o que você acha dessa discussão toda hoje em dia? Não da discussão em si, mas dessa questão de hoje você ter uns canais mais identificados com a esquerda e puxarem a sardinha com filmes que talvez não sejam tão bons. Ou o cara que é mais identificado com a direita puxar a sardinha pra filmes que não são bons. O que você acha dessa polêmica que tá rolando hoje em dia? Ser sincero mesmo? Pode ser. Eu nem acompanho os canais que fazem isso. Porque eu não gosto. Eu sou o cara nerd que eu quero ver sobre o conteúdo que eu vejo, cresci vendo, tá legal? Eu não cresci vendo sobre o lado da direita, da esquerda. Eu cresci vendo o que? O personagem, a jornada, a história. É isso que eu gosto de ver. Então eu prefiro ver os canais que falam sobre isso. Do mesmo jeito que eu faço. O meu conteúdo é bem sobre isso e eu boto bastante humor. Não é só conteúdo nerd. Eu boto humor, vejo o filme em live, tiro sarro, faço piada. Eu gosto de fazer a galera rir, se divertir. Recebo até uns comentários falando que é legal isso daí. Vejo pra divertir, pra rir pra caramba. Eu acho muito legal. E é isso que eu gosto de fazer. Fazer uma parada divertida, tá ligado? Eu também acho. Porque pra falar de direita e esquerda, já tem vários canais. Podem ver. Eu quero me divertir fazendo. É o que eu faço no meu canal de Flamengo, sabe? Inclusive nem tenho viu por isso. Porque enquanto a galera gosta de ver quem massacra o Gabigol, quem fala mal de fulano de tal, de segura, quem zoa. Cara, eu não zoo os outros times, até porque eu recebo gente dos outros times aqui. Eu não zoo, não sacaneio e não esculacho jogador nenhum, sabe? Então, aí eu tenho pouco viu. Mas tudo bem, é uma escolha que eu fiz. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que hoje em dia é muito chato, cara. Os caras querem... De novo, falando do linhagem geek, né? Porque o algoritmo tá me recomendando bastante. O linhagem geek e o heróis e mais. O heróis e mais até nem tanto, mas o linhagem geek às vezes dá uma forçada na análise pra achar coisas que tem a ver... Cara... Porque eles sabem que se engaja. O pessoal gosta de ver isso. É, mas... O pessoal que não gosta é o que mais engaja. Porque eles vão lá comentar. Eles veem o vídeo todo. O cara às vezes nem vê o filme, né? Compartilha pra falar mal. E eles se engajam muito. Aí eles fazem o quê? Eles sabem que vão levar hate? E a galera vai engajar eles? O ódio é engajamento. É isso, mano. O ódio engaja. É verdade. O hater nem engaja mais do que o fã. É verdade. Eu queria saber da rapaziada que tá vendo aí. A gente que com certeza consome esse tipo de conteúdo. O que vocês acham? Um beijo pra todos os meus haters que me odeiam. Sobre isso. Quem quer ganhar dinheiro com o YouTube? Quem quer fazer disso uma profissão? Aqui embaixo tem no segundo link da descrição o curso do PT de Horda, que eu imagino que todos conheçam. Dono do iNerd. 13 milhões de inscritos só em um dos canais dele. Tem outros 50 canais, vários com mais de um milhão de inscritos. E ele ensina passo a passo como você pode criar um canal no YouTube ganhando dinheiro sem aparecer ou aparecendo, tá? O nome do curso se chama Sem Aparecer só porque tem gente que tem vergonha. E hoje em dia tem TGC Artificial, tem canal Backstage, tem várias coisas que vocês podem fazer sem aparecer. Mas ele também dá as dicas pra quem quer fazer o canal aparecendo, tá bom? Então eu não preciso de muitas apresentações, né? Todo mundo conhece o PT de Horda. Ei, nerd! E além disso, vocês têm uma semana pra pedir o dinheiro de volta caso vocês não gostem do conteúdo. Mas a gente já vendeu mais de 100 cursos aqui. Até hoje acho que uma pessoa só pediu o dinheiro de volta. Então vale a pena, recomendo. E o terceiro link na descrição é o Mercado Livre, tá? Como eu e o Spencer somos rubro-negros, vocês estão vendo aqui pela camisa do Mengão. Segue o líder. Segue o líder. A camisa... Tem uma camisa do Flamengo aqui por R$155,00, não é isso, Amar? R$155,00. Camisa oficial, original, tá? Mais barata do que a tailandesa, mais barata que a Shopee, mais barata que o LX. Pô, considerando que é oficial e é nova, vale a pena. É a terceira camisa de 2022. Aquela que tem as ondas, né? Tô ligado, bonita, bonita. Bonita pra caramba. Então, e a galera depois... Eu tava avisando pro pessoal, ó. Tem a camisa branca do Flamengo por esse valor. Mais de 100 aproveitaram. Tem quem não aproveitou e depois fala, a camisa não tá mais na promoção. Promoção pro tempo limitado. Então, corre lá.